Tem outro muito maior do que ele. Tem outro muito maior do que ele atrás, esse não é grande. Tem outro muito maior do que ele atrás. Tem outro muito maior do que ele atrás. Ainda não, resolveu brigar. Essa esquina é muito boa. Isso na realidade é um dig. Esse olhinho de chumbo faz com que ela vá pelo fundo, saltitando como um dig. Ih, Senhor, foi embora. Foi embora. Será que eu não tive força para aguentar ele na mão? Quando eu apertei ele sacudiu e foi embora. Não. Tchau, tchau. Olha lá, é a porcaria que vai pegar. Esse, esse que eu gosto, é esse que eu gosto. Vai para fora, vai para fora que esse é bom. Aí tem peixes grandes, muito peixe grande ali. Guardar até esse lugar aí. Não é muito grande não, mas faz uma força. Imagina um peixe de nove quilos, dez. Puxa vida. Isso daí não tem um quilo, pô. Hein? Na frente é mais rápido. O outro é mais lerdo. E com dois pescadores à borda é melhor, porque muitas vezes você joga ali ao lado, ele vem e pega. Viu? Então, para isso é que é um protetor de dedo. Ele não machuca o dedo da gente. De outra maneira, o dedo estaria já sangrando. Nem vou pesar, porque isso daí não chega a dois quilos. Né? Um quilo o quê? Quilo e meio? Quilo e meio. Se sobrar um pouquinho. Então, vamos para a água e chame seus irmãos para cá, porque você eu não quero. Aí mesmo. Nossa senhora, esse tucco é malo animal. Uh, uh, quilo é animal. Uh, quilo é animal, mano. He, he, he. O quilo é animal, cara. Ele está com fome. Agora eu vou pedir ajuda do... Vamos fazer ele voltar para o habitat dele. Que ele merece. Ele é um brigador. Olha aí. Violento, mano. Violento, mano. Foi. Violento, mano. Violento, mano. Violento, mano. Liar de origem. itetã-se.